Seguinte galera, ontem à noite eu fiz uma live no meu YouTube Pra explicar melhor a história do Ciro, a questão lá do Holiday Porém ela ficou enorme, ficou com mais de uma hora Então eu vou fazer uma síntese aqui das ideias Pra fazer um vídeo mais curtinho, beleza? Vamos lá então, a questão do racismo Bom, primeiro você tem que entender que o racismo é uma hierarquia de, entre aspas, etnia e raça, né? No caso, etnias Então o racismo é o que? Você tratar uma etnia como superior às outras, ponto, beleza? Ou tratar uma como inferior, beleza? Então isso é racismo O Ciro não fez isso, o Ciro ele fez uma analogia histórica, válida E eu vou entrar nesse caso depois, beleza? Outro argumento Se fosse o Bolsonaro falando isso, a galera ia chamar ele de racista Não, primeiramente o Bolsonaro não iria falar isso Porque uma pessoa que é investigada por racismo Jamais iria contra um Capitão do Mato Porque o Capitão do Mato Ele é um negro que defende os interesses dos racistas, beleza? Então é óbvio que isso nunca iria acontecer Mas, se acontecesse, não, o Bolsonaro não estaria errado Não chamaríamos ele de racista por causa disso Porque mais uma vez, o Holiday ele é um Capitãozinho do Mato A respeito das cotas E aí a gente vai entrar agora Que a galera fala assim Ah, e agora ser contra cotas raciais Me torna um Capitãozinho do Mato Beleza? O problema não é você ser contra as cotas raciais Porque eu sou contra cotas raciais Eu defendo cotas sociais O problema é que o Holiday Ele defende a manutenção do status quo É isso que ele mantém Ele quer que a elite branca continue Nas universidades A respeito do pobre branco Cara, sem cota O pobre branco também não entra nas escolas Lembrando que existem também cotas sociais Beleza? Essas cotas sociais existem Eu não ganhei 25% Cotas sociais e 25% cotas raciais Então, o aluno cotista Não está tirando vaga do aluno branco pobre Beleza? Se existe alguém perdendo vaga É o aluno branco, rico Beleza? Não é o pobre E é... Ah, tá Então, vamos lá E é por isso que ele A analogia do estilo também é perfeita Porque como o Holiday defende Essa manutenção da elite Era o mesmo serviço que o... Que o Capitão do Mato fazia Ele defendia uma elite Elite branca Escravocrata E hoje O Holiday faz isso Ele defende uma elite racista Ponto Então, tá certo, cara Não tem erro nisso Beleza? É isso aí Caso vocês queiram mais explicações Assistam lá a minha live É uma hora de live, cara Eu expliquei todos os pontos Respondi as perguntas da galera Beleza? Então, vão lá E é isso aí Valeu Hashtag BD é isso aí É isso aí Obrigado.